Agora, Ayrton, uma nova licitação pode também mudar as regras, ou seja, exigir novos critérios? Para fins tarifários? Para fins tarifários, até para a qualidade do serviço. Sim, tranquilamente. E é o que a gente, a nossa auditoria também descreveu isso, a situação atual de como a IPTC, ela tem as inferências sobre a qualidade do serviço e nós colocamos lá no relatório que tem que melhorar, tem que se criar indicadores mais críveis, indicadores mais amplos, que a qualidade, porque hoje o principal indicador deles é o índice de cumprimento de viagem. Então a gente entende que ainda é muito pouco isso, nós queremos muito mais e isso está escrito lá no trabalho. E a IPTC mesmo tem essa consciência, a gente tem conversado, assim como o Vibra colocou antes, já esteve lá, conversou com a gente, a gente já também conversou com a IPTC. Então a licitação é um melhor ambiente para que venha isso, para que seja colocado, seja assim, dado que vai ser um marco zero, seja objeto de análise para toda a população, o próprio Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, que foi quem motivou todo esse processo de auditoria nosso, foi lá pelo Procurador-Geral da Camino, ele que deu o input necessário, depois aceito pela presidência do Tribunal, esse processo todo de auditoria. Mas agora, se nós pegarmos um exemplo, no Nordeste, tem capital, Fortaleza, uma grande capital, a passagem é R$ 2,20, só que Fortaleza tem temperatura alta o ano inteiro e não tem ar-condicionado, nenhum ônibus tem ar-condicionado, Fortaleza não tem um ônibus articulado, não tem os corredores de ônibus, o valor do diesel lá de Fortaleza é diferente do nosso, que tem que ser um diesel que é o S10, um diesel que para fins ambientais é o melhor, Fortaleza tem uma remuneração X diferente, no caso da folha de pagamento, daqui a aqui, então são diferenças, é muito complicado a gente comparar diretamente capital com capital, agora, obviamente que a qualidade, a gente vê muito no metrô também isso, poxa, o metrô, muito se fala, poxa, quando é que nós vamos ter uns trens com ar-condicionado, e a hora que chegar vai ser muito comemorado, agora tem que se ter presente que o metrô tem todo um subsídio por trás, para poder que isso seja feito, que isso tenha investimento em novos trens, por exemplo, com ar-condicionado, então o nosso sistema de transporte aqui de Porto Alegre, nós temos 32% de gratuidades, um índice bastante alto, quando eu falo assim de gratuidade, então Fortaleza que é 2,20 a passagem, a gratuidade está em torno de 10, 12%, por exemplo, então são diferenças que impactam lá no cálculo tarifário, mas essa é uma discussão que para isso já está dado e que vai ter audiências públicas, já tem uma audiência na Câmara do município, então tem que se trabalhar em prol disso, de ouvir a população e debater o assunto, eu acho que nunca se falou tanto em transporte coletivo, desde que do ano passado, lá em meados de 2012, que nós começamos a auditoria, e aí foi ano passado todo aquele movimento que teve, agora, esse importante acontecimento com os rodoviários, a população discutiu bastante. Fiber, um outro assunto agora, como é que fica a questão da multa aplicada pela desembargadora Ana Luísa Cruz desses dias em que a frota não circulou? Ela considerou a greve ilegal justamente porque par da frota que deveria estar na rua não estava nos dias combinados. De que maneira vocês pretendem os sindicatos rodoviários quitar essa penalidade? Bom, não é perrogativa minha, mas eu vou tentar te dar uma luz, porque isso é perrogativa do sindicato. Ontem, na mediação, ela decidiu com o sindicato tratar isso em separado, ou seja, a partir de hoje, vão estar tentando construir um caminho na forma de como pagar. Porque ontem ela disse que a multa não incidiria caso vocês aceitassem a proposta, como a proposta não foi aceita, a multa segue rolando. Não, não, ela não retirou a multa, permaneceu a multa. Agora, a forma de como pagar os recursos que ainda cabem desta multa é que será decidida a partir de hoje entre o sindicato e a desembargadora. Porque eu acho que é uma dúvida da população, né? Quer dizer, como uma dívida de mais de um milhão de reais vai ser complicado pagar. E caso o sindicato se recuse a pagar, os imóveis, enfim, todo o dinheiro oriundo do imposto sindical podem ser penhorados. Com certeza. É uma das formas de aplicação da multa. E aí quem vai sofrer, no final das contas, são os rodoviários, que já estão sofrendo, né, Weber? E esse é outro questionamento que eu também quero te fazer. Quando foi discutido hoje, ontem, o pagamento dos dias não trabalhados, o sindicato patronal sugeriu pagar isso aos trabalhadores de forma gradual, ou seja, um dia a cada mês. Então, motoristas e rodoviários, uma classe aí que representa 8.500 trabalhadores, receberam a folha de pagamento pela metade. De que maneira agora os trabalhadores vão dar a volta? Porque muita gente ficou sem plano de saúde quando precisava, recebeu metade do valor e vai ter que tocar a vida. É, Thais, esse é o custo de estar na ilegalidade da greve. Veja que nós tínhamos um cenário de início de ilegalidade. Houve uma manobra de governo para nos desmobilizar da ilegalidade e fazer com que não houvesse greve. Uma lei antigreve foi criada ali. Então, essa é a opção da categoria da legalidade. Acho que a gente tem que reconhecer que foi também a categoria que tomou e a gente tem que entender. Nós estávamos lá, eles a optarão, nós não vamos mais, estamos ilegais. E isso tem um custo, sim. Tem um custo porque já aconteceu na folha e iria acontecer na quinzena agora com desconto de um dia. Seria um dia compensado desses 13 dias que faltaram ao trabalho, seria compensado através de um dia por pagamento, um por quinzena, um por final de mês. 13 meses até pagar. Não, 13 meses não, da metade, seis meses e meio, vamos dizer assim. Por quê? Porque é um por pagamento, um por quinzena e um por final de mês. Ah, você recebe duas vezes ao mês. Cada evento de pagamento, a gente recebe uma antecipação de quinzena e depois o residual no final do mês. Então, seria um em cada evento, que eu achei pesado. E ainda propunha, porque na outra reunião, eles haviam proposto de pagar cinco dias. Então, quem sabe sim, já tinham proposto de pagar cinco, paguem os cinco. Ou ficam oito dias para serem diluídos ao longo de data, porque eu reconheço, a gente está na legalidade, não há o que discutir. Agora, isto é uma questão que a categoria tem que entender. Por que se manter, buscar a legalidade? Por que buscar o diálogo para buscar a legalidade? Isso é importante. A categoria está aprendendo. Está aprendendo a fazer luta. Quando é que se viu falar em última greve de rodoviário, assim, desta forma? Faz muitos anos. Então, retomando isso aí, eu acho que são passos de aprendizado. A gente vai aprender junto, vão acontecer erros e a gente tem que fazer correção de rumo e apontar novo caminho. Agora, essa greve continua de 15 dias aqui em Porto Alegre, da frota total dos ônibus. Pode repercutir em outras capitais, Ayrton? Então, essa luta por um reajuste salarial da categoria, pelo passe livre, por melhor qualidade do serviço do transporte público oferecido. É, ano passado, nós temos exemplo, né, recente, então é impossível. Agora, eu queria retomar um outro ponto, assim, Thaís, com relação à tarifa. Hoje a tarifa é R$ 2,80 em Porto Alegre. Quando nós fizemos o apontamento, lá em dezembro de 2012, e aí teve uma medida cautelar do tribunal, que a IPTC teve que considerar no cálculo a mudança da fórmula essa da frota operacional, na época, isso representou R$ 0,25 a menos na tarifa. Então, a tarifa de 2013, que é R$ 2,80, ela poderia ser R$ 13,05, se não fosse a intervenência do tribunal em apontar uma fórmula que achava que teria que ser alterada para que o sistema ficasse mais produtivo. Então, quando você fala, assim, de que o lucro das empresas foi afetado, foi afetado, sim, fortemente. Não tenha dúvida disso, porque R$ 0,25 da tarifa, né, estava naquela fórmula, onde é que nós alteramos. Então, o que vai acontecer? A IPTC, né, após a determinação em julgamento do tribunal, a IPTC, o próprio prefeito, né, já falou, que vai ser incorporado todas, então, essa cautelar que vigia, ela passou por uma decisão definitiva. Então, a IPTC vai colocar essa fórmula numa nova legislação que deve estar prestes a publicar. Então, daqui para frente, o que acontece? Realmente, os empresários, a represar a tarifa passou por mexer no lucro das empresas. Não tenha dúvida disso. Tanto é que as empresas, elas também, no seu direito, não aceitam, existe uma ação do Tribunal de Justiça, onde os empresários requerem que se volte a essa situação. Então, é, então, e nesse sentido, vale também dizer, Thaís, assim, o alto nível com que nós discutimos tudo isso. O alto nível, assim, que a IPTC, que os empresários, que os trabalhadores, né, durante todo esse tempo, onde é que o tribunal fez a sua inspeção especial, foram 18 meses de intervenências, de visita nas garagens, a nossa equipe de auditoria foi de 10 auditores em campo direto, fora os que dão suporte, fora os que revisam, fora todos os gabinetes do tribunal. Então, é uma coisa que já foi feita uma lição muito forte, já foi feita uma correção muito forte, buscando o sistema mais produtivo através do apontamento do tribunal que está em andamento com a tarifa de 2,80. Tá certo. Weber, quais são os próximos passos? Ganha outras capitais, essa discussão vai longe? E quero saber sobre a ida de vocês também à Brasília. Qual é o motivo dessa visita? Eu diria, sim, que a recém começou. Existem alguns ingredientes aí que são fundamentais para isso. O cenário deste ano, ele é propício para essas questões, esse tipo de avanço. Isso é histórico, né? Se a gente pegar a história para trás, a gente vai perceber que, ao longo do tempo, o capital foi esmagando o trabalhador, o trabalho, o trabalho, o trabalho, um avanço sobre o capital. Novamente, nós estamos historicamente nesse período, né? Onde a gente vai, daqui a dois meses, mais ou menos, compor a Brasília uma grande marcha de rodoviário. Porque nós temos lá, no Senado, nós temos uma PLS, um projeto de lei do Senado, que está engavetado aí desde 2008, depois da última reedição dele. E já foi a votação, ele retorna. Enfim, o que prevê este projeto de lei do Senado? Ele prevê o sonho de consumo de todo o trabalhador rodoviário, que é a jornada de trabalho de 36 horas semanais, que é o risco de vida de 30% e o retorno da aposentadoria especial já tirada por outros governantes no passado, que é a aposentadoria especial por tempo de serviço, 25 anos de contribuição. Então, esses três ingredientes, hoje ele é ditado como Estatuto do Rodoviário, antigamente ele era Estatuto do Motorista, este prevê e casa exatamente com a necessidade que o rodoviário precisa de ter a tranquilidade de trabalhar e trazer para a sua família, novamente, para o seio familiar, aquela presença de um pai ou de uma mãe de família que é rodoviário. Gente, muito obrigada pela discussão de vocês. Foi ótimo, esclarecemos aqui os pontos e esperamos que tudo volte à normalidade a partir de segunda-feira, que vocês conquistem o que busquem e que a população também esteja aí com 100% da frota nas ruas. Obrigada, gente, até a próxima. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência e lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Até a próxima edição, eu espero você.